Boa noite e boa tarde a todos, boas-vindas, calorosas, especialmente para aqueles que estão se conectando pela primeira vez, seja pelo Zoom ou pelo Facebook. Estamos conectados de diferentes partes do mundo, Uruguai, Bolívia, Brasília, Angola e Itália. Esta é a nossa segunda reunião de uma série de propostas por ocasião do 40º aniversário da Páscoa de Madre Joana Francesca Ferrari, que celebraremos em 21 de dezembro de 2025. Os encontros foram desejados com o objetivo de conhecer e aprofundar certos aspectos do carisma e de celebrar e agradecer a Deus pela vida de Madre Joana. No primeiro encontro, o professor Alberto Fersinetti e a irmã Pierre Maria Mazzarotti nos contaram como nasce e vive um carisma, em particular o carisma doado à Madre Joana. Cada um de nós, pelo simples fato de ter vindo ao mundo, nasce condicionado por muitos aspectos. São aspectos que afetam a vida de uma pessoa, do começo ao fim, mas especialmente a particularidade da sua vocação e missão. Assim, o ar que respiramos, de alguma forma, nos permeia e nos molda. O lugar onde nascemos e onde vivemos, o momento histórico e a cultura com seu idioma, tradições, rituais, mentalidade, história, a família. Onde nascemos, fomos criados, aspectos comorais. ...sociale e economica, em um certo qual modo, nos rende o que somos e o que fazemos. Ecco allora che ci poniamo queste domande. In que modo il contesto socio-ecclesiale crea un carisma? Come è stato per Madre Giovanna? Queste ed altre domande ci guideranno nell'incontro di questa sera. Prima della conferenza ascolteremo un canone composto da Sua Caterina Fodaro. Questo canone ci accompagnerà durante i nostri incontri. Vedremo delle foto che ci parlano di luoghi e di culture, in bianco e nero, l'epoca di Madre Giovanna e anche fotografia a colori dei nostri luoghi di vita. Il canone, ripete, beati della nostra ora di vita in tre lingue. Ed è un chiaro riferimento alle parole proprio di Luisa, di Madre Giovanna. Ascoltiamo dunque il canone. Ecco. Non c'è il canone. Non c'è il canone. Não me gusta, está tentando. Não me gusta. Não me gusta, está tentando. Não me gusta. Não me gusta, está tentando. 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 Está tentando. Não me gusta, está tentando. Não me gusta, está tentando. Está tentando. Está tentando. Não me gusta, 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 está tentando. Não me gusta. Não me gusta. Não me gusta. Não me gusta. científica e a popularização. Durante uma reunião internacional, em 2017, Laura nos levou a conhecer o tempo e o lugar de regia Emília. Obrigado, Laura, pela sua disponibilidade. Dou agora a palavra. Obrigado, de coração. Todas as missionárias franciscanas do Verbo Encarnado, vos saúdo em qualquer lugar onde vocês estão. Eu, esta tarde, vos falo do ambiente e o clima cultural e social que viu o nascimento e o crescimento e o amadurecimento da vocação de Madre Joana. Digo isso sobretudo para os italianos que nos escutam, sabendo muito bem que a história é muito mais complexa e cheia de nuances do que na minha redução muito rápida em termos muito essenciais que espero que tenham muita paciência. Este é o Teatro Municipal de Regia Emília, a cidade de Luísa, onde Regia Emília está no Itália do Norte, no centro da Pianura do Pão e era uma pequena cidade da Luísa, onde ela cresceu. comecei com o Teatro porque, em outono de 1888, quando ele nasceu nesse Teatro, vai um famoso, moderno, uma dança, uma dança muito moderna que se chama Existência, que representa o triunfo da luz sobre a escuridão da ignorância e da superstição. em outono de 1888. Esta é a lâmpada. Era a apoteose do progresso. Era a apoteose do progresso. E me impressionou o fato de que, muitos anos depois, em 1930, quando as três primeiras irmãs deixam para a multa Filó Castro, a Madre Joana, encerrada na bênção solene por o escrito com o qual ela acompanha com esta Existência, onde o ato celebrativo toca ao inferior da página. Excel significa, superior significa mais no alto, é um lema de grande espiritualidade e é adequado para acompanhar o empreendimento como aquela das irmãs pioneiras que vão... Mas isso também significa o espírito da época em que a Luísa nasceu e cresceu. Um momento de muito otimismo e de esperança. Havia muitas necessidades, mesmo em pequenas cidades da região Emília, que tinha cerca de 19 mil habitantes e ficou quieto e sonolento dentro de um círculo desgastado de muros mediovais. Quando Luísa nasceu, em 1988, a cidade de Régio era administrada e governada pelo Partido Conservador Moderato. Significa um grupo sólido formado de proprietários de terras, advogados, trabalhês, banqueiros, públicos, médicos, engenheiros, funcionários públicos e esses todos eram homens. Naquela época, as pessoas ainda votavam pelo censo, ou seja, somente você podia votar se eram homens, podia pagar as taxas, com uma soma de 70 mil habitantes do município da região Emília, apenas tinham direito ao voto somente 6 mil homens, quase a metade dos quais não exerciam, não tinham direito de voto porque eram católicos. Isso significa o decreto que o Papa Pio IX, depois da tomada de Roma, em 1970, com a supressão do Estado da Católica, tinha proibido aos católicos não somente de votar no reino da Itália, mas também de abastar e tirar do Estado, liberar o Estado da Igreja. Sobre um jornal do tempo, um jornal do tempo que se encontra esse julgamento muito severo sobre a administração deste Partido dos Conservadores, esse jornal escreve Regio não merece nem mesmo o nome da cidade, é um país onde as pessoas não trabalham, onde elas não pensam, onde não há educação, onde não há indústria. Este jornal não estava errado, fazia o seu trabalho, mas não estava errado, porque é verdade, Regio era um país fechado, cercando por um mar de campos, tanto como vocês podem ver a imagem. A praça da catedral se sentia o perfume do fieno e mais de 62% da população ativa era construída de trabalhadores agrícolas. No campo, as pessoas continuavam a aumentar, porque os trabalhadores da terra eram, em sua maior, trabalhadores braçais, significa que eram camponeses sem propriedade, por isso os braçais, porque não tinham uma terra. Então, prestavam seus braços para trabalhadores sazonais ou meios, ou que trabalhavam com uma propriedade a dividir a colheita com os proprietários. para os braçais, a única garância de sobrevivência era o fato de haver muitos no trabalho, e isso as famílias dos camponeses... A voz não está muito boa? Por este motivo, as famílias dos camponeses chegavam 8, 3 agricultores, que viviam todos juntos, ou mesmo duas, três gerações sob o mesmo teto. O ser tão numeroso também era uma necessidade, uma necessidade difícil. Portanto, os braçais viviam em profundidade com os animais, em condições higiênicas famílias e desastrosas, alguns moriam de tifo e peladra. O campo, como falamos, crescia, estava crescendo por necessidade, mas na miséria, enquanto que a cidade estava parada. na cidade tinham apenas algumas pequenas empresas familiares de condições familiares, que somente fabricavam objetivos, objetos necessários para a vida cotidiana, como sabão, fósforo, escovas, calçados. Tem este grupo de homens que trabalha, como vocês veem na imagem, em troca, existiam muitas tabelas abundantes, frequentadas principalmente pelos pobres, com o alcoolismo, que era uma piaga muito generalizada. O censo de 1984, quatro anos antes do nascimento da Luísa, indica que dos 19 mil habitantes da cidade, de região, 12 mil estavam na lista de pobres. Isso significa que essa gente vivia de caridade das obras piedosas da igreja e viviam graças a subsídios. Assim, este é um exemplo, este aqui é um exemplo, ou a casa dos pobres. Mesmo os pobres urbanos, mesmo aqueles que trabalhavam, estavam amontoados como formigueiros nos bairros da classe trabalhadora, sem água, sem luz, mesmo sem estradas. Luísa, por outro lado, é filha de um professor conhecido e respeitado nasceu nesta estrada. Como vocês podem ver, em Corso Cairoli, uma boa estrada, elegante, arejada, com casas, edifícios dignos, com boas vistas, boa praça, uma estrada do lado da praça que dava para a cidade. Mas, apenas do lado da praça, algumas centenas de metros de distância, começava esta colmeia humana que começou insalubres degradadas. Esta é a Via Francovote, a estrada que agora já não existe. Foi modificada na Segunda Guerra Mundial. A cidade era o bairro mais pobre da cidade, perto dos padres capuchinhos. É que não se podia continuar assim. Havia necessidade de construção. De fato, a região, os desempregos começaram a se reunir na Piaça de Duomo, carregando cartazes que diziam que queriam pão e trabalho. Eram as primeiras vindicações sociais. E isto vinha contemporaneamente em muitas cidades do norte da Itália. E, em 1892, em Gênova, quando Luisa tinha apenas 5 anos de idade, nasceu o Partido Socialista dos Trabalhadores Italianos. Um clima político muito teso. Neste ponto, o grupo do Partido dos Moderados Conservadores, que administravam a cidade de Reggio, começou a preocupar-se, a colocar-se de problemas. E coloca em campo qualquer providimento para evitar que a situação social não explota. Por exemplo, naqueles anos, os últimos anos da administração moderada, foi realizado o acordo público. De modo que o abastecimento das águas das praças não saia água contaminada. E aí também dá início à administração moderada um providimento de uma empresa para ajudar os desempregados das cidades, mas também os camponeses, que naquele momento não trabalhavam. Portanto, esta é uma foto um pouco rara, mas o comunista decidiu de demolir as antigas muras da cidade. E trata-se de um projeto que oferece trabalho para 500 pessoas ao mesmo tempo e também, porque, como sabemos, se fazia em escala, onde os pobres do trabalho vinham organizados em 500 em escalas. Portanto, este não dá somente trabalho às pessoas, mas também dá um valor simbólico muito forte, como podem imaginar, porque termina aquilo que tinha ficado no medêvo. Então, em 1888, quando nasce Luísa, permanece para destruir a última parte, aquela que sai do norte, do lado da montanha, aqui temos a montanha no sul. Foi também demolida a cidade de Balsafor, Spalanca, e aí começa a crescer e a tirar mais habitantes da campanha. Do modo principal, a partir de 1901, já tinha girado o século, isso também já tem um peso na imaginação coletiva, sobretudo de 1901, quando vem inaugurada a primeira verdadeira indústria da cidade, oficina mecânica rejane, que, no ano em que Luísa formou como professora, já dava trabalho a mais de 1.200 trabalhadores. E, desde então, quando foi inaugurada essa indústria, a região é mais uma pequena cidade, onde nada acontece. Pelo contrário, uma temporada eletricizante, uma estação de batalhadora energética, de grande inteligência implantada. É como se dois mundos estivessem lutando entre si e cada um na competição, onde colocava de colocar no campo o melhor e o pior do outro. Não paro de pensar, e quando veem na mente essas coisas, o fato que Jesus havia dito. Eu não vim colocar a paz, mas a espada. Esses foram os anos do final do século, durante os quais a Regimília, desde pequena, ganhou um lugar particular na história da Itália. O protagonista absoluto desta temporada é Camilo Porompolini, um deputado de Regimília, que os camponeses chamavam de apóstolo do socialismo e que deveria, penso que o Papa Francisco já teria gostado dele. E os habitantes de Regimília, também se devem muito a ele, estão em dívida com ele por seu progresso. Não é coincidência que tenham dedicado a praça principal e na cidade a nome dele. E depois, o que é que acontece? A Itália, para além de todas as condições, como dizia, a Itália inteira atravessa uma crise agrária muito profunda, onde o mercado chega criando uma acentuação de preços. E esta é uma estação onde os italianos são forçados a emigrar em massa, foram na América, na América do Norte, na América do Sul, sobretudo na Argentina, mas também Bélgica, Alemanha, França. Ao invés disso, os trabalhadores do campo da Regimília, graças à intervenção de Camilo Porompolini, mudaram sua pele, mudaram o seu horizonte e mudaram o seu mundo. E não tem a necessidade de emigrar. A região passa a ser uma cidade onde o fenômeno da migração será muito pouca. Por quê? Porque se encontra um modo de viver e de progredir, restando na própria casa. Quando Luísa nasceu, Camilo Porompolini tinha 29 anos. Era um advogado brilhante, teve uma educação religiosa por parte da sua mãe e já fazia as suas próprias escolhas. Ele será um socialismo missionário, uma vocação para estar ao lado dos pobres, principalmente no campo. os seus amigos socialistas, uma grande diferença entre ele e os outros líderes do Partido Socialista da época. Porque Prompolini está se dirigindo aos camponeses e não aos trabalhadores. Havia poucas fábricas na área de regiões, mas muitos trabalhadores rurais, muito pobres, ignorantes e abandonados à própria sorte. Por os quais ele não prega a violência e os meios de força, porque os camponeses profundamente, ele sabia que os cristãos profundamente cristãos e temerosos da autoridade não teriam seguido. O seu é um socialismo humanitário e reformista que deseja construir uma sociedade melhor por meios legais. E os instrumentos que Camilo propõe são dois. Muito compreensíveis. Os camponeses percebem que são dois. o seu moto, o seu coração da sua pregação é este aqui. Divididos não somos nada. Unidos somos tudo, diz ele. E aqui nascem as cooperativas dos trabalhadores, cooperativas dos operários, cooperativas de fabricantes, de pincéis, cooperativas de imprensa, sociedade de ajuda mútua, cooperativas de consumidores que vendiam alimentos de preços baixos. Como vocês veem, cooperativas de consumo que vendem gêneros alimentares a preços baixos, mas também em todo o país nascem cooperativas que levam do lado social e também nascem bancas cooperativas e fazem trabalho e prestam dinheiro aos camponeses. A cooperação, se pode dizer, é o primeiro instrumento de progresso graças ao qual a província e a região é salva do flagelo da imigração. A segunda ferramenta criada da Prompaline é a educação. Nos inícios de 1900, não somente eles voltam de bicicleta nos campos de tarde, no domingo, para ajudar os camponeses. E nos países, se abrem as bibliotecas populares, universidades populares que organizam cursos de cultura geral até mesmo para as meninas. E uma outra coisa importante para a nossa cidade são, como vêem essa imagem, dos ambulantes, onde se ensina os camponeses e mesmo as mulheres a melhorarem o seu rendimento dos campos. E a linguagem e o trabalho de Prompaline foram tão eficazes e bem-sucedidos porque foram fundados em uma base evangélica que não ofendia os sentimentos religiosos dos camponeses, mas parecia torná-los mais concretos. Prova de dar loro um significado. Esta é a capa do seu discurso mais famoso que foi imprimido em várias edições que se chama o Sermão de Natale. Proferido em 1897 para trabalhadores que saíam da missa da meia-noite. E neste discurso Prompaline enfatizou que Jesus era o filho de um carpinteiro, amigo dos pobres, defensor dos oprimidos e disse que somos todos iguais. E ele escreve para o Prompaline, se os trabalhadores do campo e da cidade apertarem as mãos colocando à prática o preceito de Cristo. Amai-vos uns aos outros como os irmãos, então a justiça desaparecerá. Como dizia, dada a questão, a situação, em 1889, quando Luisa tinha 11 anos de idade, nas eleições municipais o socialista de Prompaline venceram, naturalmente, e uma das primeiras medidas que tomaram foi a criação de uma farmácia municipal, a primeira na Itália, como essa que vocês veem, até agora está lá, a nossa primeira farmácia que procurava fornecer medicamentos gratuitos aos pobres. E depois abriram a padaria cooperativa e a seguida e a cozinha barata que distribuíram alimentos para aqueles que não tinham dinheiro para pagar e depois o gás, a eletricidade e o matador foram municipalizados. Tinham conquistado o município de Regia Milia e do ponto de vista dos católicos tudo isso constituía uma concorrência muito temível porque a igreja com algumas exceções não estava tão bem preparada para enfrentar este adversário que a desafiava com a sua própria linguagem. Então desde 1970 era uma igreja fechada na defensiva ela se esforçava a entender o mundo moderno e precisava de se renovar e penso que vocês se lembram na história a própria Luisa escreve ela percebia dessa história na história picolíssima ela escreve enquanto Prampoli reinava o seu socialismo ardente que despertava as massas para a rebelião e a independência o mundo religioso com única exceção dos cafunhos estava então suas palavras deletério e o oprimido não estava em momento do tempo não conseguia compreender o tempo e depois finalmente em 1991 surgiu Areiro Novaro a encíclica Papa Leão XIII que também comprometeu a igreja a trabalhar ao nível social não apenas ao nível da caridade e aí procura livrar a energia dos católicos para que percebam esta problemática mesmo o plano da justiça da igualdade social e aí os católicos da regia Emília já tinham percebido como socialista e não se pode limitar-se a argumentos e interdições como quando a prefeitura reiterou as freiras do hospital e o bispo também excomungou os leitores do jornal socialista e portanto começaram a perseguir seus oponentes em seu próprio terreno e assim nasceram mais rapidamente as cooperativas brancas que procuram para contradizer aquelas vermelhas e socialistas em 1896 existem em regio cinco sociedades católicas que trabalham que crescem de número muito rapidamente incluindo pequenas e grandes e eram especialmente difundidas no campo como esta cooperativa social de laterias uma cooperativa de 18 fazendeiros muito pequena como que procurava colocar juntos 18 camponeses ou fazendeiros um dado muito interessante da cooperação católica é que nascem também as bancas cooperativas e no final tudo isso é muito bom digo assim como historiadora mas também como habitante da minha cidade onde vivo onde também viveu Pereira no fim tudo isso é muito bom pois apesar de suas polêmicas feranhas e confrontos amargos ambos gastaram suas melhores energias na causa do progresso e desta competição extraordinária entre socialistas e católicos de suas perseguições empurrões e puxões mútuas surge o melhor da história contemporânea de Luísa portanto esta é a nossa praça de Duomo à esquerda vocês veem esta pequena igreja o batisteiro onde a Luísa foi batizada Duomo a catedralha onde ela recebe o sacramento e à direita tem a praça da catedralha que dá o nome de Camille Pamplini a nossa história contemporânea graças a este fenômeno que vos falei é uma história de paixão civil e compromisso social e trabalho até agora porém não falamos sobre mulheres e isso não é acaso porque as mulheres estão lá mas são invisíveis naquela época quase 60% da força de trabalho no norte da Itália era feminina todas digamos a maioria dos trabalhadores mas ninguém as via e levava em consideração para os apostados ricos procurando simplificando o trabalho das mulheres era considerado contra a natureza indecoroso e de má reputação um fator perigoso de desintegração social que colocava em risco a resiliência da família as mulheres burgueses não trabalhavam no máximo elas se dedicavam no bordado e as chamadas artes femininas mesmo sendo trabalhos e sua manutenção era cuidado pelos países e maridos e lá se encontrava também os pais de Luísa que tinham ideias muito progressistas se já nos primeiros anos do século 9 se opuseram a que ela se tornasse professora para que tivesse professora de profissão ela tinha iniciado somente fazendo como acompanhante mas nas famílias camponesas o trabalho das mulheres era um fato constante indispensável as mulheres capinavam semeavam colhiam como os homens cuidavam da casa e criavam os filhos e também além disso havia mulheres que trabalham fora de casa em algumas áreas da sua área rural regimira e os camponeses trabalhavam na palha para fazer chapéu essas eram as suas traçadeiras como aquela de Vila Rota onde Madre Joana enviou suas ferreiras em 1933 e a remuneração pelo trabalho das mulheres que custava aos empregados metade do valor do trabalho dos homens ia para o chefe da família se tratava de um trabalho procisco e degradante certamente não um instrumento de emancipação principalmente as meninas domésticas lavandeiras que estão trabalhando frequentemente de mandarizes eram consideradas frequentemente mulheres de moralidade duvidosa mulheres de risco tinham somente pequenos espertos as parteiras enfermeiras papais para fazer resumir a história no fim do século XIX o trabalho das mulheres era indispensável mas ainda era vista de desconfiança e era um objeto de alguma culpa social tanto esse trabalho sobre o trabalho feminino que era indispensável que passa a ser ainda indispensável depois da primeira guerra mundial e quando já não existiam mais homens nesse tema do trabalho feminino e da emancipação se panham seja os socialistas que associações católicas as coisas começaram a mudar no início do século XX que é a época das mulheres trabalhadoras e professoras na virada do século as moças as mulheres pobres que como trabalhavam por necessidades eram cada vez mais acompanhadas por moças burgueses cansadas de viver como ornamento domésticos e como objetos e em em 1910 nasce a fábrica de meias direitos de Emília que foi fundada na cidade que emprega 200 trabalhadores e é a nossa primeira fábrica para as mulheres enquanto que a Luisa e suas irmãs estudavam como professoras terão eles os trabalhadores os professores os primeiros a mudar o mundo em nome da união da organização e da educação aí e as maestras a mudar o mundo e Luisa cresceu neste clima e o ar que respira na família e na cidade é este e o destino ou a providência a colocaram em contato não só com homens e deuses de grande profundidade espiritual falo do exemplo do padre Daniele da Torricella por exemplo com duas mulheres como as mulheres mais significadas e iluminadas que a cidade de Reggio podia ostentar naqueles anos que eram por acaso era socialista e uma católica a primeira foi Clelia Fano que está aqui judeia de nascimento simpática socialista uma mulher independente de grandes princípios morais que por 35 anos lecionou no instituto magistral de Reggio e lá foi lá onde a Luisa encontrou quando ela estudava como professora entre 1903 e 1907 Clelia Fano escreveu aos seus alunos pedindo-lhes que não tivessem medo de ampliar seus horizontes dizia vocês devem aprender a atravessar o mundo sendo razoáveis e tentando de entender o que vem e sobre a paixão das mulheres pela moda ela escreveu mas você sabe quantas horas preciosas são perdidas discutindo sobre um cinto e um laço e já estas palavras consigo perceber o espírito que será da Madre Joana uma criatura muito diferente no segundo encontro seria encontro com Maria Bertolani Del Rio Católica Cientista uma das primeiras psiquiátricas da Itália que tinha essa formação em psiquiatria na Itália que em 1921 será inaugurada dentro do asilo heresio a colônia escolar maro para crianças e jovens oligofrênicos onde Luisa será inspetora e professora por três anos tanto estas duas mulheres Maria e Luisa vão fazer muitas maravilhas mudarão a vida desses pequeninos com os quais ninguém se importava tratando-os como se fossem normais e tivesse uma como não tivesse uma alma Madre Joana Francesca do Espírito Santo pertencerá a todos e a eternidade a partir da eternidade mas aquela Luisa Ferrari que continuava a viver nela pertenço completamente com um impacto ao tempo que havia crescido forte impulsiva corajosa emancipada educada e combatedora uma mulher que dirige carros pega navios e aviões escreve meu coração bate no ritmo das máquinas escolhi essas imagens finais essas palavras finais que a Luisa de 1914 dizia às suas colegas professoras porque parece um sinal que em vez de oratório de oito lados onde as primeiras sete irmãs de Madre Joana se consagraram em 1929 agora até agora tem um campo de aviação digamos um campo de vão de regio um lugar onde você pode alcançar o céu e muito obrigado 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 Laura por sua valiosa contribuição muito bom dado com todas essas imagens que nos deu perceber o contexto histórico social onde viveu e cresceu Madre Joana Muito obrigado Antes de ouvir a próxima palestra deixemos dois três minutos de silêncio porque esses conteúdos possam tomar um eco no nosso interior Obrigado Bom dia Bom dia Se eu faço interrompia, condivisione... É pronto, eu te chamo... No, no, vai bem... Eu tenho o prazer de apresentar a irmã Piera Maria Massaretto. Eu passo agora para quem se colegou agora pela primeira vez, a senhora Piera Maria. É uma missionária franciscana do Verbo Encarnato, que tem feito a maior parte do seu trabalho em serviços de formação do Instituto, bem como no governo local e provincial e geral. Sempre com atenção específica à formação das irmãs, ela foi membro do governo geral e como conselheira e secretária geral por vários seis anos. Gostaria de destacar seu papel preliminante no processo de exceção para a colonização da Madre Joana como membro da Comissão Histórica. Obrigado, irmã Maria. Obrigado, irmã Maria. Agora tens a palavra. Depois desta apresentação, peço desculpa por aquilo que eu vou procurar partilhar convosco na minha simplicidade e pobreza. Agora, a minha palavra vem depois de uma professora que conseguiu dar um contributo quanto ao ambiente. Esta sera, vamos iniciar nosso contar sobre o carisma da Madre Joana, Madre Joana Francisca do Espírito Santo, Luisa Ferrari, fundadora das missionárias franciscanas do Verbo Encarnato. Dizia que escutamos a professora Laura Artioli que explicou o contexto histórico em que Luisa Madre Joana nasceu, viveu e cujo carisma se manifestou e encontrou impulso não apenas do céu, mas também do ambiente. Pedimos para mostrarmos já a diapositiva. Não trovo o ponto. Ainda não consigo partilhar. Vamos ver. O que é que o tipo? O que é que, em coisas que E aí 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 E aí